E aí pessoal, estou de volta e hoje eu estou muito feliz porque eu fui convidado pelo Fábio e pela Alessandra Gomes do canal Depois dos 40 e o Fábio faz parte do grupo Amantes dos Clássicos. Estou grato pelo convite e hoje a temática do vídeo que me chamaram para fazer top 3 clássicos, os clássicos de perfumes que nos acompanham já bastante. Esse aqui, que é o Aqua Fresca do Boticário, é um perfume nacional, então eu sempre procuro logo de cara os perfumes nacionais. Esse aqui é um perfume da década de 70, se eu não me engano, é um perfume antigo, viu gente? Desde que eu me entendo por gente, esse perfume está aí na prateleira do Boticário. E é um perfume que tem muitas notas, tem limão, tem alecrim, tem patchouli, tem flor de laranjeira, então é um perfume muito crentão, né? É um perfume lá da década de 70, atalcado, ao mesmo tempo fresco e muito gostoso. E para mim já virou um clássico aí do Boticário, eu tenho certeza que muita gente ainda usa e para mim é um classicão assim, delicioso. Bom, o próximo também é um perfume nacional, eu sempre dou preferência aos perfumes nacionais. Eu estou numa fase de perfumes nacionais, a gente está vivendo uma crise, então a gente tem que comprar os produtos nacionais. É mais barato e o perfume que eu estou falando é o Absinto, esse aqui é da Água de Cheiro. E é um perfume que foi um dos meus primeiros perfumes e é o perfume que eu gosto bastante. Ele tem pouquíssimas notas e é um perfume que ele ainda está, assim, um tanto fragrante. É um perfume que chama atenção, é um perfume que tem tuberosa, que tem anis, então é um perfume que eu gosto muito, que vive no meu coração. Foi um dos meus primeiros perfumes e, gente, isso aqui é uma obra de arte, adoro este perfume. É o Absinto da Água de Cheiro. Bom, o meu próximo perfume eu tive que escolher um importado, que realmente é o meu queridinho da coleção. É um perfume que eu já usei bastante e, mesmo assim, ele é perfume para a vida toda, né? Que é o Animale Delicioso também. É um perfume de 1987, então ele tem essa pegada forte, essa pegada bruta e, ao mesmo tempo, delicada, sensível. É um floral maravilhoso, é atalcado, ele tem muitas notas. Ele tem mel, ele tem cravo, ele tem a famosa nota de pau-brasil, ele tem rosa, ele tem patchouli. Gente, são muitas as notas. E eu gosto muito desse perfume porque, hoje em dia, a gente sai da modinha com esse perfume, porque quase ninguém mais usa, né? Esses perfumes clássicos, é muito difícil a gente encontrar pessoas usando. Hoje em dia as pessoas estão querendo esses novos, né? Das prateleiras. Então eu prefiro os clássicos, que é uma pedida, assim, que a gente sai sabendo que a gente não vai encontrar esse cheiro em outra pessoa. Só na gente mesmo. Então esse aqui é mais uma indicação, assim, é um classicão que eu amo de paixão, que é o Animali. Bom, muito obrigado, Alessandra. Muito obrigado, Fábio. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.